Pois é, pessoal, o negócio no PMDB está pegando, hein? Estão indecisos entre a Simone Tebet, o apoio a Lula no primeiro turno e agora entrou uma figura nova. Querem o Michel Temer como candidato. Será que isso muda alguma coisa? Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Carlos Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o dilema do PMDB é esse, né? O PMDB estava muito bem, vindo muito bem. Ele já tinha decidido que iria apoiar a Simone Tebet. A Simone Tebet não é uma candidata viável, ou seja, ela não vai ganhar a eleição muito pouco provável. A ideia era justamente que isso permitiria que o pessoal do PMDB no Nordeste apoiasse o Lula, o pessoal do PMDB nos outros estados do Brasil decidisse cada um o seu rumo. Muitos iriam apoiar Bolsonaro, outros iriam ficar neutros, enfim. Cada um poderia fazer o que quiser. Em tese, está todo mundo apoiando a Simone Tebet, mas eles sabem que ela não vai pra frente. Então, teria liberdade pra todo mundo nisso daí, né? Essa foi a ideia da Simone Tebet e também do Luciano Bivar lá no União Brasil. É a mesma lógica por trás disso. Justamente liberar os estados para apoiarem quem for melhor naquele estado específico, né? Se o PMDB decidir apoiar Lula, e se o Lula ganhar, é uma coisa boa pro PMDB. Ele já estaria dentro do governo Lula com certeza, né? O problema é o que todo mundo fala, né? O Lula tem toda essa pecha de corrupto, todo mundo sabe. O cara é um corrupto, não é só pecha que ele tem, né? Ele é um corrupto, por isso ele tem essa fama. E com isso, você apoiar o cara e perder ainda por cima, ia ser uma desgraça para o PMDB. É jogar o nome no lixo, né? O PT, então, estava tentando trazer o PMDB. Aliás, dentro do PMDB, quem é que era a principal figura querendo levar o PMDB a apoiar o PT? Renan Calheiros. Já pensou isso, gente? Renan Calheiros como líder do PMDB, levando o PMDB para o Lula. Olha só, vai formar uma nova república de cleptocracia. Porque só ladrão no arranjo, né? Realmente uma coisa absurda. Mas, felizmente, não vai passar isso, não. O Lula não vai ganhar a eleição de qualquer forma. Mas o Renan Calheiros está querendo levar o PMDB para lá. E tem um pessoal, principalmente o pessoal do Nordeste, que quer mesmo ir para o lado do Lula já no primeiro turno. Acha que teria mais chances assim, né? Então, essa é a briga. Tentaram adiar a convenção do PMDB, que deve acontecer dia 27, quarta-feira agora. Ora, tentaram adiar ela para o dia 5 de agosto, que seria o último dia para fazer as convenções, mas não conseguiram. Ficou marcada para dia 27, vai ser tomada a decisão. Agora, a grande surpresa é a seguinte. Como a gente falou, o Temer entrou nesse esquema a favor do Lula para tentar ver se conseguia pacificar a coisa, né? E uma das tentativas de pacificação dele foi justamente soltar um vídeo falando que não, que eu tenho certeza que a Dilma era honesta, que o que aconteceu ali foi um desgoverno, mais por incapacidade dela, o crime de responsabilidade foi mais falha da equipe dela do que dela, a Dilma é honesta e coisa e tal. E a Dilma, com toda a delicadeza de um elefante manco, falou que chamou o Temer de golpista após ser citada como honesta pelo ex-presidente, né? E o Temer respondeu aqui, é tão desarrasoada a manifestação da ex-presidente que não merece resposta, né? Ou seja, o Temer sempre com seus termos eruditos no português, né? Mas enfim, o fato é que isso daqui acabou implodindo o apoio do PMDB ao Lula, porque, caramba, a Dilma continua fazendo merda até depois de ter saído do governo, porque o Temer era o cara que estava negociando, que estava tentando ajustar as coisas para o PT, e aí ela me dá uma patacada dessa, né? Acabou, a chance agora do PMDB apoiar o PT ficou mínima. Não é que tenha acabado, mas ficou muito menor agora, né? Certamente vai vir aí a tropa de choque, vai vir os bombeiros para tentar apartar. Não, o que é isso? Ela não quis dizer isso. Ela quis dizer que não, que não, enfim. Deixa pra lá, né? Agora, o que aconteceu com essa história toda, né? Como o Temer entrou nessa esquema de organizar o PMDB, muita gente lembrou que, caramba, ao contrário da Simone Tebet, que seria uma candidata sem chance, ela é uma candidata para liberar cada estado para seguir quem quer, não é uma candidata viável de fato. O pessoal lembrou, caramba, por que a gente não bota o Temer, então, né? Então, não consta que o Temer em si esteja se colocando como candidato, o que ele estava querendo fazer é chegar num acordo no PMDB, mas talvez ele seja realmente o acordo, porque para pra pensar, qual que é a grande reclamação do pessoal do PMDB que não quer a Simone Tebet? É justamente que apoiar um candidato que não tem chance é menos interessante na corrida presidencial, fica uma coisa mais xoxa, desanima a militância, né? Se for o Temer, o Temer, bem ou mal, ele tem uma chance maior, ele vai atrair mais gente do centrão. O Temer é mais conhecido, ele já tem um nome no país, né? Já foi presidente, por mais que tenha aquela conversa da JBS, que certamente vai ser usada contra ele, mas também vai ser usado um monte de coisa contra o Lula e coisa e tal. O Temer é um cara que pode ser visto como uma saída razoável para o centrão. Ajuda o fato de que o Temer ficou meio fora da política nos últimos anos, né? Desde que ele saiu da presidência, ele não fez nenhuma grande... não fez muita onda, não fez muita confusão, né? Onde apareceu? Apareceu bem quando, por exemplo, fez aquele acordo do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes lá atrás, né? Ajudou a pacificar as coisas. Se funcionou ou não funcionou, não se sabe. Mas que ele fez esse papel de pacificador, fez. Apareceu como uma figura importante ali, né? Estamos aqui nessa situação. Agora a gente tem uma convenção no dia 27, que vai ter gente apoiando a entrada do PMDB, apoiando o Lula, a candidatura da Simone Tebet, que era o que vinha sendo preparado, e agora também um pessoal pedindo a candidatura do Temer, né? E olha, o Temer eu fico mais preocupado do que a Simone Tebet, tá? Porque o Temer vai roubar muito o voto do centro. Veja, eu não acho que o Temer tenha chance também. Acho que também não tem chance. Mas ele vai roubar muito o voto do centro. E aí a grande dúvida é, vai tirar mais voto do Lula ou vai tirar mais voto do Bolsonaro, né? Eu acho que talvez tire até mais voto do Lula, porque tem muita gente votando no Lula justamente por não querer votar no Bolsonaro. E o Temer, sendo um candidato viável, aparecendo com um número significativo, pode tirar muitos votos dessa gente aí e eventualmente ir para um segundo turno com o Bolsonaro. E aí, meu amigo, aí eu vou ser sincero com vocês. Eu fico preocupado. Eu acho que o Bolsonaro não ganha do Temer, no segundo turno não. Vamos ver como é que isso caminha. Acho que se for Bolsonaro e Lula para o segundo turno, Bolsonaro ganha com facilidade, né? Enfim, vamos ter uma semana com surpresas aí, né? E o Lula já está apavorado com isso. Já viu que vai perder o PMDB. Depois dessa patacada da Dilma, o PMDB tende a realmente não ir para o PT, não apoiar o Lula. E aí parece que lá em Recife fez aquela apresentação que ele fez lá, o comício que ele fez. Num lugar fechado, teve palma gravada. Claque. Aquele som de claque no fundo, de o pessoal batendo palma, para dar um aumento ali na festa do Lula. E a orquestra de frevo foi usada para abafar vaias, né? Vaias aliados, né? Não ao Lula. O que acontece lá em Pernambuco? Tem o PSDB, está na aliança. Então tem candidatos do PSDB junto ao Lula. Só que lá em Pernambuco, o PT e o PSDB são grandes inimigos, brigam muito em todos os cargos lá. Então, o pessoal do PT de lá não está muito satisfeito com essa aliança do PSDB, não, né? Enfim, mais um problema para Lula. PMDB não vai para o lado deles, não. E olha só, entrando o Temer no PMDB, eu diria que fica complicado para o Lula essa eleição. Complica para o Bolsonaro também, tá? O Temer vai ser muito mais competitivo do que as alternativas. Agora, para o Lula vai ser pior. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.